Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, Feliz Natal, Feliz Páscoa, Feliz Ano Novo, Feliz Tudo! Estamos felizes aqui, porque tá começando mais um CutuCast! O meu, o seu, o nosso o quê? O nosso o quê? É, CutuCast, aqui aparece o logo aqui, entendeu? Aí é a mágica da edição. E vamos lá, então! Galera, mais um programa ao vivo, mais um podcast ao vivo. Estamos aqui no YouTube, mas as redes sociais estão todas vivas também. Tem Instagram, ou Instagram? Instagram, Instagram! Facebook, ou Facebook? Não, Facebook, nós estamos no Brasil. Nós podemos dizer Instagram, Facebook... É, não é Brasil, então vai, Facebook e tal, e Kawaii, e TikTok, tudo arroba CutuCast, certo? Todas estamos lá, sempre com vários cortes legais, agenda, tem um conteúdo diferenciado, por isso que você deve seguir as redes do CutuCast, certo? Sigam! Inscreva nesse canal agora, então você se esquece, tá? Tem um botão vermelhinho, acho que ainda é vermelho, não sei, inscreva-se e dê o like e manda no grupo da família, ao invés de ficar mandando fake news, tá bom? E nem aquelas bobagens de bom dia, boa tarde, para com isso, ninguém mais quer, tá bom? É, o que mais? Arroba Rodrigo Bolonha no Instagram, siga, que é muito importante você seguir, porque também tem conteúdo exclusivo no meu, que não tem nas outras que eu falei aqui anteriormente, certo? Então tá, hoje, tô muito honrado, é uma pessoa que eu já sigo há um tempo, tô bem feliz aqui de estar aqui com ela, uma simpatia e bem desenrolada. Meu, vem no meu podcast, vou dar data, não sei o quê, pego o WhatsApp, tá aqui o Flapper, já era, né? Teacher dos Famosos! É, muito bom! Yeah, let's get it done! It's a pleasure you're here! Pessoal, tudo bem? Boa noite! Que bom estar aqui com vocês! Muito bom! I'm so happy to be here! Olha, eu fiquei muito feliz com o seu convite, e eu acho que tem que ser prático, assim, convidou, tá, posso, e eu venho, gente, porque esse negócio, ai, fala com vocês, não, não precisa, tá tudo certo, se eu realmente fiz sua mensagem, eu tava ali, tem que ser de verdade, né? Directly at the point! Yes, straight, straight to the point! Straight to the point, né? Muito bom! Carol, obrigado pela sua presença, aliás, a gente falou de você ontem aqui. Ah, foi! Sabe o que a gente falou? Porque, falou bem, eu espero, né? Falamos, falamos assim, eu falei, cara, a Carol, ela, ela foi super simpática, ela vai vir amanhã, ela, ela ensinou a ir famosa, ela tem um método, tem um curso, tem um Instagram super bem visitado, e, e ela não me conhecia, e mesmo não me conhecendo, ela, ela aceitou o convite do podcast. Diferente de algumas pessoas que a gente já conhece, e fala que não, que, e fala pra mim que não viria no meu podcast. Aí, é, é, por isso que é mais legal a tua presença aqui. Muito obrigada! Não me conhecia nem nada, e aceitou, só pelo, ver o podcast e falar, ah, legal, vou. É uma oportunidade de te conhecer, não é verdade? Claro, com certeza. Não, não, na verdade, assim, como é que aqui, eu tenho uma, eu acho muito pessoal, né? A gente falar, eu não sei as razões pela, porque as pessoas falam, ah, não vou e tal. De repente, uma questão de agenda, eu tenho horas que eu falo, não consigo mais aceitar convites pra estar em tantos lugares, eu preciso me dividir em 30, fazer um clone meu. Mas, tem horas que eu falo, poxa, por que não, se eu posso, se eu tô ali, se fui eu, então, eu acho que não tem isso, mas acho que é muito pessoal. Às vezes, a pessoa realmente não pode, né? Quantos podcasts você já foi, cara? Vários, hein? Ah, vários, vários. Mais de 10? Eu gosto, eu gosto. Nossa, muito mais de 10, muito mais. Muito mais, muito mais. Eu gosto, acho divertido, eu acho que é uma conversa informal, onde a gente pode, as pessoas podem me conhecer mais, uma outra audiência pode saber um pouquinho mais sobre quem eu sou, e a minha audiência também pode saber um pouquinho mais sobre o trabalho de uma outra pessoa. Eu acho que essa troca é muito rica, né? Tanto pra mim, quanto pro host do podcast, acho que é legal. Com certeza, total, pra nossa audiência, pra todo mundo. E nunca um podcast é igual ao outro. Nunca, nunca, você acreditava pra pensar nesses dias. Tudo muda, né? O host, o ambiente. A energia. O seu dia hoje. Exatamente, muda. Tem dias que a gente tá ótimo, que a gente tá com várias ideias, que a gente tá tão criativo, e tem dias que você fala, nossa, mas onde estavam minhas ideias, minha criatividade, parece que, né? Então, cada dia é um dia diferente, é um programa diferente, é uma fala diferente, e você acredita que, recentemente, eu estive num podcast que foi no último que eu fui, eu não consigo nem lembrar qual foi, e aí eu disse assim... A rainha dos podcasts. E eu disse assim, nossa, estou falando isso pela primeira vez, eu nunca tinha contado essa história antes. Tá vendo? E aí eu falei, poxa, que interessante, eu nunca tinha contado, eu me senti tão confortável, tão à vontade, que eu contei uma história ali pela primeira vez, eu nunca tinha contado aquilo. E foi muito legal, né? Você abriu o seu coração. É. Né? É. Aliás, hoje você veio com a família, veio com os filhos, veio com o marido. Eu vim, vim com todo mundo. Porque, na verdade, não tinha como fazer pra deixá-los e tal, pra gente ver comigo é o trabalho da mamãe, eles estão acostumados. Estão assistindo aqui, no aquário, aqui, né? Eu acho importante isso, eles participarem da rotina, entenderem um pouquinho como funciona o trabalho em família, eu acho que tá tudo certo. É o seu cotidiano, né? É, o meu cotidiano é o cotidiano deles também, é importante. Hoje você tá 100% no digital, na internet? Olha, eu te digo que 100%, os clientes vêm 100% da internet, né? Boca a boca, é muito interessante o que a internet promove hoje pras empresas. Acredito de verdade que se a sua empresa não tá na internet, dificilmente você consegue ter novos clientes, porque a internet é muito responsável por tudo aquilo que a gente produz hoje. Produz, faz, né? É. Porém, o meu dia não é só no celular, gravando. Eu passo muitas horas no escritório gerindo uma empresa. Gerir uma empresa é como... Como que é por em inglês? By the way? Como que é o quê? Por em inglês. By the way. By the way. Por falar nisso. É, e por falar nesse assunto, é by the way. By the way. E vou te falar uma coisa. However. However, entretanto. 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 Mas vou te falar uma coisa. Essa questão da gente gerir uma empresa offline, uma empresa que é online, foi um grande desafio pra mim. Que eu acredito que vários empresários que devem sentar aqui devem falar, cara, um desafio muito grande. Eu não sei pra você como que é a tua rotina em relação a isso. Ah, com certeza é um desafio, né? Mas é um desafio muito grande. Ó, como você tá aqui, ó. Toda estrela aqui. Olha só, que linda! Todas top model. Top model. Top model. É claro, né? Você acha que eu ia te trazer pra um podcast mais ou menos, né? Não, claro que não. Mas um podcast bacana. Eu vi aqui, eu tava vendo aqui, eu entrei aqui, eu falei, uai. Tem uma galera que já veio aqui, viu? Eu acho que já temos mais de 120 podcasts já, ao vivo. Caraca! Uma galera. Poxa, legal. Essa pergunta acho que nunca fizeram pra você. Por que não você colocou como top na sua vida o espanhol, o francês e foi pro inglês? Na verdade, eu nunca tive interesse em nenhum idioma. Nunca foi minha... Eu sempre fui muito boa de comunicação. Muito boa não, assim, razoável. Gostava de me comunicar, gostava de pessoas, de... Os meus relacionamentos interpessoais eram razoáveis, assim. Vamos dizer assim. E eu entendi, eu queria ser médico. Eu entendia que o inglês ia me ajudar a abrir portas dentro da medicina. Já que eu vinha de uma família muito simples e que eu não tinha quem me indicasse dentro da medicina, eu ia precisar do inglês pra me ajudar na medicina. Eu tinha isso na minha cabeça. Da onde que eu tirei isso? Não sei. Vozes da minha... Né? Ponte. Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Exatamente. Porém, eu nunca me interessei por espanhol. Nunca me interessei por espanhol. Nunca me interessei por outros idiomas, embora tivesse feito já um pouquinho de italiano. Fiz um pouco de... Fiz francês na faculdade. Mas nunca levei adiante. Nunca tomei isso como profissão. Aí o inglês. E aí o inglês foi porque eu precisei, né? E eu sempre... Assim, eu tinha tanta dificuldade com o inglês que eu acho que o inglês estava... Ele era presente na minha vida pela dificuldade que ele representava. No começo, o que que você fez profissionalmente em relação ao inglês? Você começou, assim, como um hobby? Você já pensava em dar cursos? Você queria aprender só pra você? Como é que era? Eu não pensava. Eu queria ser médica. Eu falava... Nada a ver ser professora de inglês. Eu tinha na minha cabeça que o estereótipo do professor de inglês era aquele coitadinho, pobrezinho, que, né? Não fazia um centavo com isso. Eu falava, não, eu preciso tirar minha família dessa situação. Como que uma professora de inglês faria isso? Eu não tinha a menor ideia de onde eu ia chegar e, muito menos, eu não visualizava nada do que estava acontecendo hoje. Então, eu achava que eu conseguiria as coisas que eu tenho hoje através da medicina, nunca através do inglês. Nunca, nunca, nunca. Quando eu comecei a aprender inglês de fato, que eu consegui transpor todas as barreiras do aprendizado do inglês, que eu já tinha passado vários perrengues pra aprender, e eu consegui, de fato, aprender inglês, eu comecei a entender que ali, naquele modelo que eu estava aprendendo e naquele modelo de negócio que aquela mulher apresentava, aquilo era um modelo de negócio muito lucrativo. E que ela, naquele momento, não estava fazendo aquele negócio lucrativo porque ela não tinha uma cabeça muito empreendedora, mas eu talvez tivesse. Porque naquele momento que eu sentei naquela sala pela primeira vez, já fiz uma conta. Eu falei, cara, se a gente, olha só, se a gente somar aqui a quantidade de pessoas, a quantidade de mensalidades, se isso aqui a gente escalar, isso aqui vai dar um negócio absurdo. Isso aqui é... Muito mais do que apenas uma sala de aula com cinco alunos. Muito mais, no fundo de uma casa, numa garagem. Não, isso aqui pode ser um negócio gigantesco. Que você começou assim, né? Comecei assim, comecei assim. Era o fundo da tua casa mesmo? Era o fundo da casa de um consultório dentário. Mas isso foi muitos anos depois. Eu falei assim, gente, isso aqui pode ser um negócio lucrativo pra caramba. Isso foi assim, eu tinha o quê? 18, 19 anos quando eu estava lá, né? Foi em 2002. Eu falei, não, eu tenho que fazer um negócio grande assim. E eu cheguei a conversar com ela. Eu falei, você não pensa em expandir? Ela falou, não, pra mim tá bom. Eu falei, não, mas isso aqui é um negócio lucrativo. E eu sabia que o método que ela aplicava, explicando a partir do português, que era algo muito inovador naquela época, o início dos anos 2000, era muito único. As pessoas ensinavam inglês em inglês, pra manter você nas escolas de inglês por muito mais tempo, aquela coisa pedante. É verdade, eu fiz alguns cursos de inglês em inglês. E você me falou aqui, papo de bastidor, pra vocês entenderem, ele comentou comigo que fez só dentro de uma escola, eu não vou citar os nomes, porque eu acho que não é ético, mas ele, dentro de uma escola, ele fez três anos, seis livros. Dois anos e meio. Depois uma outra, fez não sei quanto. Gente, totalmente desnecessário, não existe necessidade. Eu acho que eu aprendi porque eu queria, gostava e me esforçava muito, viu? E porque você gostava, né? É, porque só eu via que o pessoal ia desistindo. É lógico, porque, entenda uma coisa, inglês é um idioma tão simples, tão pobre em estruturas, só que as pessoas não conseguem aprender. Porque imagina só, inglês em inglês, cara, não faz sentido pro estilo de vida do brasileiro, pra cultura, não faz sentido pra gente. Não adianta você querer colocar guela abaixo do brasileiro, que inglês em inglês pra ele vai funcionar. Não vai, não vai, não adianta. Aliás, o Brasil, assim, concordo contigo, mas o Brasil, ele sempre foi proveniente das coisas em inglês, né? Um fast food, todo McDonald's, Bob's e Burger King sempre tiveram, né? As comidas, né? Eu mesmo não entendia que o cheeseburger era cheese numa, depois de adulto que eu fui entender que era queijo e hambúrguer. Por isso que as pessoas pedem um cheeseburger sem queijo. É, pedem muito. A primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, eu fui de excursão e pediram um burger sem queijo. Um cheeseburger with no cheese. É, mas é comum, porque as pessoas não associam. É porque eu ia no barzinho lá do meu bairro, aí tava assim, X e o nome. Entende? Na verdade, é um X. Sim, mas o cara aprendeu do anterior e do anterior e vai passando, né? É, é muito comum isso, é muito comum, é muito comum. Na verdade, o inglês, ele não é inserido, né? A gente tem uma aceitação muito grande com coisas de fora. O brasileiro, ele é muito calor... Ele acolhe muito, ele é muito acolhedor, né? Muito, muito, muito. Mas não é levado a sério no ensino, na educação aqui no Brasil, não é levado a sério o inglês nas escolas, não é. Carol, a minha primeira aula de inglês foi na quinta série, quarta ou quinta série, não me lembro. Adivinha o que foi? Não, não faço ideia, é verbo to be. O verbo to be, lógico, né? Imagina, eu falei, não faço ideia, mas eu falei, ah, não, só pode ser verbo to be, acho que faço ideia, assim. Sure, sure. Verbo to be. E assim, sem noção de nada, porque... Olha, gente, hoje, primeiro dia de aula. E a aula vai ser de inglês. Então eu vou escrever aqui na lousa. Mas é muito desconexo, assim, sabe? É do nada pra coisa nenhuma, né? É difícil. Esse método aí, ele já foi muito usado, eu acho, né? Já foi, ele faz, ele tem até, existe um, tem um sentido por trás disso, né? Tem uma explicação, não um sentido. Talvez tenha uma explicação, porque as pessoas começam pelo verbo to be. Ah, sim. Mas nunca, é, you are, is. Mas assim, nunca houve um questionamento. Por quê? Será que faz sentido eu começar por aqui? Quando a gente apresenta uma proposta diferente, a gente começa muito longe do verbo to be, as pessoas falam, não é possível, cadê o verbo to be? Ih, calma, que a gente vai chegar lá. Ela fala, nossa, inglês é simples assim? É, é muito simples. Eu tenho um depoimento que eu recebi de uma aluna semana passada, ela falou assim, é a primeira vez que eu começo um curso e não paro. Ela tá indo pro terceiro estágio agora, que é o penúltimo, e cinco meses depois, já, tá no penúltimo estágio do meu curso. Ela falou assim, é a primeira vez que eu começo um curso, que eu sinto que eu sou capaz, que eu estou falando inglês e que eu não paro um curso, né? E a outra, da mesma turma, disse assim, é impressionante, porque eu já tinha comprado várias vezes um curso de inglês, você conseguiu prender a minha atenção mesmo com o TDAH, e ainda eu me senti aprendendo inglês. Você é TDAH? Então você entende o que eu estou falando. Vamos parar de pôr a desculpa no TDAH, hein? Não, não, porque as pessoas que têm TDAH, é um desafio para elas, por essa atenção, focar, né? Imagina uma aula maçante, um verbo to be, inglês é inglês. Cara, esquece, o cara não vai aprender. Aqui a gente tem um método que é o seguinte, para eu poder pegar a atenção dele, eu chacoalho ele, aí ele entende, brincadeira, eu chacoalho e aí ele entende. Não, estou brincando, eu só falo mesmo. A pessoa que tem TDAH, é totalmente possível que ela aprenda qualquer coisa. A diferença, o cérebro dela está se comunicando o tempo todo, só que ele vai se comunicar de um jeito diferente de outras pessoas, entende? Então, existe sim uma maneira dela aprender, é óbvio. Ela não aprende outras coisas? Aprende. A questão é, ela não pode usar isso como amuleta emocional, como uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito, e ela tem que realmente querer, realmente, verdadeiramente querer. Tudo que eu verdadeiramente quero, eu consigo. Então, se você realmente, verdadeiramente quer, e você não vai usar isso como amuleta emocional para não fazer, ah, cara, aí você vai aprender com certeza. A gente tem muitos alunos com TDAH que se desenvolvem, aprendem, falam em inglês e vão dar depoimentos para a gente em inglês, desenvolvimentos maravilhosos e trazem outros alunos TDAH também. Quanto tempo demora o seu curso? Qual que é a duração dele? O curso completo, o curso completo são dois anos, tá? É um curso até que rápido, mas a transformação maior não é nem no curso completo. É nos primeiros dois meses que você tem que entender que a transformação maior não são nos primeiros dois meses, porque logo no primeiro dia, logo no primeiro dia você já vai ter conteúdo que, assim, você demoraria pelo menos dois anos em qualquer escola convencional, no primeiro dia. É, e três anos lá que eu fiz, assim, eu não achei que eu estava fluente na época, não. Eu era adolescente, né? Depois eu fiz um outro curso, que é bem famosinho aí, depois eu te falo qual que é, mas é aquele de conversação online. Você compra aí na internet e tal, né? Até que me ajudou, mas eu já tinha uma boa base. É. Então, se eu fosse zero, esquece. Tem uma rotatividade de professores, né? Eu conheço, tem uma rotatividade de professores. Eu conheço, assim, sei mais ou menos do que se trata. É isso mesmo. Eu não sei te dizer o quanto isso é legal, porque eu entendo que é uma coisa que te ensina mais, quem se conecta mais com você. Se não houver conexão, o aprendizado, ele é falho, né? Então, com uma rotatividade muito grande de profissionais ali, é difícil você gerar conexão com um profissional e você desenvolver um assunto e o profissional entender as suas necessidades, os teus... Então, eu acho que, para quem já sabe, só quer bater um papo, é legal. Agora, para quem precisa de acompanhamento, para quem precisa se desenvolver, para quem precisa, sabe, levar isso a sério, aí eu acredito que não. Mas no seu curso, as aulas são, vamos dizer, offline, né? Não, são ao vivo. São ao vivo. Se eu gosto de curso gravado, o cara esquece. Isso é enrolação. Isso aí, pelo amor de Deus. E aí, quando a pessoa compra, ela sempre é ao vivo. O conteúdo vai... tem que estar lá. Tem horário e etc. Tem horário marcado comigo. Tem horário marcado comigo. É aula ao vivo. Quando você compra um curso gravado, você tem que estar ciente... You have an appointment. Você tem que estar ciente de uma coisa. Curso gravado não te traz fluência. Carol, mas você tem um curso gravado. Importante essa informação, Carol. Você tem um curso gravado. Tem um curso gravado, porque a gente atende uma fatia do mercado que entende que só precisa do inglês para ler manual, para fazer uma viagem com uma coisa rápida, e vai precisar ali de uma coisa ou outra. Aí vai funcionar. Mas eu deixo claro, logo no primeiro dia, não te traz fluência. E o meu comercial é muito enfático nisso. Você está buscando o quê? Fluência? Não vai funcionar. Curso gravado? Esquece. Porque inglês é comunicação, comunicação é socialização. Quanto mais eu me comunico, melhor eu fico. Não adianta eu achar que um curso gravado vai me ensinar a falar inglês. É a mesma coisa que eu achar que eu vou aprender a dirigir assistindo a Fórmula 1. Eu não vou aprender a dirigir. Eu não vou virar um Masterchef assistindo a Palmirinha. Não adianta. Você nunca tem que encostar da barriga no fogão. Não existe isso. Se queimar, errar. Errar, estragar um monte de ingredientes. Exatamente. Nunca ter colocado o açúcar no molho para tirar a acidez. É verdade. Domingo eu faço isso no macarrãozinho. Pois é. Eu preciso me socializar, me comunicar. Eu preciso estar com outras pessoas. A comunicação é a socialização. E isso é só o ao vivo. Mas e a inteligência artificial? A inteligência artificial não gera conexão. A inteligência artificial vai te corrigir, ela vai te ajudar, ela vai te orientar. Para a nossa geração, que não gera conexão com a inteligência artificial, ela também não vai funcionar. Ela também não vai funcionar. Então, você precisa de alguém que se conecte com você. Pare de gastar dinheiro com coisas que não vão te trazer aquilo que você realmente precisa. Porque senão você fala assim, ai, meu problema, eu não consigo aprender inglês. Ai, não sei o que, eu já gastei tanto dinheiro. Não é você o problema. O problema é que são as tentativas burras que você tem feito. São burras, são tentativas burras mesmo, sabe? Tentativas de pegar o teu dinheiro e rasgar o dinheiro, fazendo de qualquer jeito, fazendo de qualquer maneira. E quando você faz as coisas de qualquer jeito, o teu resultado também vai ser de qualquer jeito. Eu tenho uma dica. Nunca diga que você não consegue, amiguinho, amiguinha. Jamais, gente. Nunca diga. Não existe isso, não existe isso. Se você fala português, se você se comunica, você é capaz, sim, de falar inglês, tá? E tem uma coisa também. Tem muita gente que sabe o inglês, tem facilidade com o inglês, mas não tem nem consciência disso, sabe por quê? Porque o inglês é muito mais emocional do que cognitivo. Então, na hora de falar inglês, a pessoa tá tão nervosa, tão ansiosa, tão travada, que ela não consegue expor aquilo. E os cursos, normalmente, eles são focados no quê? Ou conversação, ou gramática, ou não sei o quê. Só que o que adianta? Se eu não associar o meu emocional e atrelado ao meu cognitivo, eu não vou conseguir falar inglês. Eu posso até me dar bem na sala de aula. Mas na hora da verdade mesmo, na hora do real, de falar com o estrangeiro, eu vou travar. Que é aquilo que as pessoas falam. Qual que é a frase que a gente mais escuta? Eu até entendo o que me falam, mas na hora de falar... É verdade. Isso é desculpinha pra mim. Não, na verdade, não é uma desculpinha. É uma realidade. Sabe por que é uma realidade, Rodrigo? A timidez, será que bagunça tudo também? É o medo do julgamento. É o medo do que vem depois. Porque quando eu vou falar inglês, eu tô colocando em risco todo o meu capital social construído no decorrer de uma vida. Então, imagina só. Eu tenho uma identidade. Você é um comunicador nato. Você é um excelente comunicador. Não, tô aprendendo. Tô aprendendo. Não, mas é verdade. Agora, imagina só. Você fala muito bem, cara. Eu voltaria você pra apresentadora de um programa de TV, por exemplo. Imagina. Então, eu vejo você fazer os stories. Acho que de tanto fazer, a gente pega o jeito. Exatamente. Porque a repetição é o pai do aprendizado. Mas fala, te curtei. Sobre comunicação, sobre... Não, então. Mas imagina só a situação. Você é um excelente comunicador, certo? Aí você tá acostumado com essa identidade. Você já sabe que quando você vai abrir a sua boca e falar, discursar sobre qualquer assunto, o que acontece? Você encontra uma identidade. E essa identidade, ela gera o quê? Você tem uma máscara ali. E essa máscara social ali que você usa, ela te traz o quê? Alguns reforços de intenções positivas. Olha, eu sou aceito, eu sou aplaudido, eu sou... Em inglês, quando você vai falar em inglês ou vai falar em público, normalmente você não encontra essa mesma persona. E esse conflito de identidade gera uma estranheza pra vocês falarem. Meu, cara... Eu não sou eu. Eu digo, não sou eu? E aí você trava. Por quê? Pra não ter que lidar com a frustração desse julgamento, de pensar o que o outro vai pensar, de ter que lidar com o julgamento do outro, e lidar com esse kit, né? Com esse pack aí de frustrações, você prefere não falar inglês. Então, enquanto a gente não associa o emocional ao cognitivo, você vai continuar travando. É por isso que o método de tiros famosos é hoje o método de inglês mais rápido do Brasil. Porque a gente associa as duas coisas e aí parece uma mágica. O cara começa a falar inglês muito rapidamente. Tem conexão... Como é que você faz, assim, os alunos se conversam, eles... Ou conversam só com você? Como é que é essa conexão? Tem dois formatos. Você pode fazer comigo, ao vivo, em grupo, e os alunos vão conversar entre eles, vão conversar com os angels, que são os professores da equipe e tal. Ou você pode fazer individual com a equipe. E aí você vai encontrar comigo nas mentorias. O que são mentorias? São encontros periódicos que a gente tem aos sábados, onde você tem mentorias ali comigo para destravar mesmo, para desbloquear. E nessas mentorias, a gente trabalha as crenças de merecimento, crenças de identidade, crenças de capacidade. A gente vai trabalhar memorização, como memorizar mais, como otimizar o teu tempo de estudo, porque aí a gente consegue trazer o melhor dos dois mundos. Você tem o contato com a inteligência emocional, desbloqueia o teu inglês e consegue ter uma aula personalizada, individualizada, junto com o teu professor ali no dia a dia. Tá aí, como é que é crença em inglês? Belief. Existe, claro, belief. É porque o belief é acreditar, né? Não, believe. Aí beliefs são crenças. Ah, belief. É. Ah, eu não sabia. Aprendi hoje, hein? Não, direto. Eu não sabia crença. Esses assuntos, sabe que é bem legal que você escuta em inglês? Tony Robbins. Tony, ele fala bem rápido. É bem legal pra você escutar o... É o... Pra você treinar o listening. Top one coach do... Do world. É, ele fala muito... Eu vejo muito vídeo... Eu escuto muito vídeo, vejo muito vídeo, escuto muito podcast dele em inglês. Então ele é muito bom falar muito rápido e treina muito o listening da gente, né? Porque são crenças, são beliefs. Como é que é? Believe é acreditar. Believe é acreditar. I believe, eu acredito. Agora, beliefs é crença. Beliefs são crenças. Entendi. E eu te mandei uma mensagem... Eu falei pra... Eu mandei uma mensagem em forma de música e ela não escutou, cara. Que ingrata. Eu não vi, gente. Eu não vi. Não é ingrata. Que ingrata. São três aparelhos de celulares assim na minha mesa. Três? Ah, não aguento. Eu tava fazendo uma reunião com o meu departamento de jurídico. Ei, Gustavão, é um só aqui, cara. Você também? Mais que um? Você não aguenta? Não aguenta, o caralho não dá. Na minha sala estava assim... Tá dando um stilt no meu cérebro de tanta atividade ao mesmo tempo. Olha isso. Três celulares e mais um da empresa. Tava assim, três celulares e mais um da empresa. Aí eu fazia uma... Esse que eu falei pra você é o comercial? É, você tava no meu comercial. Aí eu tava no... Foi sensacional, porque o meu departamento de jurídico chegou pra fazer uma reunião. Aí meu advogado sentou assim na minha mesa e ele falou assim... Tem alguma coisa que eu preciso saber? Porque isso aqui tá por cima na mesa de um estelionatário. Quatro celulares, ele falou. Eu falei, olha, isso aqui é da empresa, isso aqui não sei o quê. Isso aqui... Não, alguma coisa eu tô precisando saber. Porque você sabe que eu sou só advogada, eu preciso saber de tudo. Eu falei, eu sei, isso aqui é só família, isso aqui é só isso. Então, realmente é uma loucura. Não dá pra ouvir... Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se você vai saber me responder. Vamos ver. Se eu não souber, a gente... Vamos ver. Numa sala de aula profissional, numa sala de aula tradicional de inglês, no qual o professor chega assim uma vez e ele fala, ah, hoje a conversação é entre vocês, inglês. Só que aí a gente tem pessoas com diversos níveis. E a gente tem pessoas que às vezes sabem uma menos que as outras. Até que ponto essa conversação vai ser positiva ou negativa? Porque tem isso, né? Tem isso. Vamos lá. O multilevel, né? Hoje em dia a gente tem algumas metodologias que são... Que são vários níveis numa mesma sala. Eu vou dar uma opinião baseada nisso, tá? No que eu acredito, no que eu vivo, em relação ao multilevel dentro da sala de aula, como que funciona. Eu acredito que ela é mais positiva para o dono da escola, que em um horário ele coloca todos os níveis, ele não precisa ter vários horários, do que para o aluno. Por quê? Para o aluno do básico, às vezes pode ser desmotivador em relação a... Puta, eu não entendi nada essa galera. Nossa, eu vou me sentir muito mal. Para o aluno do intermediário, ele fica no meio termo. Um saco esperar o básico e... Poxa, eu vou esperar ali para falar com o avançado, mas o avançado não vai querer conversar comigo e fica aquela situação desagradável. E para o avançado, é muito chato esperar a vez dele, porque ele tem que ficar ouvindo todo mundo falar, entende? Porém, se você tem um professor que tem uma dinâmica muito boa, muito boa, muito boa mesmo, pode ser que isso dê muito certo, pode ser. Porém, a gente não tem, assim, hoje em dia, tantas pessoas que são tão bem treinadas para isso, tá? Eu não vejo com bons olhos o multilevel, não vejo com bons olhos o multilevel, tá? Minha opinião pessoal sobre o multilevel, por essa questão que eu expliquei. No meu curso, a gente fala básico para intermediário, intermediário e avançado. Porém, dentro do básico, a gente tem uma pessoa que já teve algum contato, que sabe algumas palavras, o outro que não sabe absolutamente nada, e isso não é uma diferença de nível, tá? E isso é só uma pessoa que sabe algumas palavras, outra que não sabe, e eu falo assim, se você cair com essa pessoa, aproveite para aprender coisas novas, né? Aprender, e você que sabe um pouquinho mais, aproveite que quem ensina aprende duas vezes. Então, você tem a oportunidade de trazer algo novo para essa pessoa e também reforçar o aprendizado. Porque ali a disparidade é muito pequena, né? A distância de conhecimento ali é muito pequena. Então, eles sabem quase que a mesma coisa. E uma coisa que a gente tem que evitar é o julgamento. Quando eu olho para o outro, eu estou deixando de olhar para a minha evolução. A única pessoa que eu posso comparar sou eu comigo mesmo. A minha evolução. O dia que eu comecei, o dia que eu estou no terceiro dia, no quarto dia, porque se eu ficar comparando eu com os colegas, isso gera inveja, isso gera baixa autoestima, problemas emocionais, e a tendência de eu parar o curso é muito grande. A língua inglesa possui um vocabulário estimado de 250 mil palavras distintas. Eu preciso saber de tudo isso para falar inglês? Lógico que não. Você sabe de todas elas de português? Não sei, mas nada. O que é pudico? Sei. E fala português fluentemente, né? É. Então, isso não tem nada a ver. Pudico é recatado, gente. Não, em inglês eu não sabia. Não, pudico é recatado. É recatado. É português. É português. Em inglês é dano. O que eu quero dizer é o seguinte. O que acontece? Você saber todas as palavras em um idioma não te torna fluente naquele idioma. Tá? Nunca ouvi ninguém falar isso. É uma grande verdade. Eu não sei todas as palavras em português. Sou nativa da língua portuguesa. E falo português, me comunico muito bem. Por quê? Porque eu sei me expressar. Eu sei me comunicar. Se eu não sei falar uma palavra, eu consigo falar, olha, é aquilo. Eu converso, eu me comunico. O aprendizado é descoberta, né? A linguagem é descoberta. A mesma coisa com o inglês. Eu posso não saber uma palavra. E eu te falar, aquilo, tal, nananã. Ou perguntar, how do you say that? E aí a gente vai em cima disso. Não precisa saber. Imagina só, se eu precisasse saber todas as palavras. Eu acho que eu não tenho nem memória na minha cabeça hoje em dia, do jeito que eu tô, pra saber todas as palavras de todos os idiomas que a gente fala. Não tem como. Realmente. Tanto pro lado inglês, quanto pra qualquer idioma, né? Seja pra qualquer idioma, né? Sim. Não precisa, gente. Não precisa. O que é obtuso em português? Obtuso? Não faço ideia. Você não assistiu o filme Um Sonho de Liberdade? Não. O que é obtuso? Obtuso. É uma pessoa muito... Você é do tângulo, obtuso? Ela é do ramo do cético. É uma pessoa que não ouve tanto, é muito direto, ao ponto de não ouvir ninguém. Sabe? Obtuso. Ela é muito, assim, direta e reta. Entendeu? É porque tem um diálogo... E a gente fala português? E aí tem obtuso em inglês. É obtuso? É obtuso? Alguma coisa assim, né? É que tem um diálogo que ele fala, olha, existe um álibi com uma pessoa de outro presídio que pode me tirar desse presídio, tô preso, não sei o que, e fala com o diretor. Aí ele fala, não, mas é muito difícil, não sei o que. Não, é que já tem uma intimidade que ele já tá como bibliotecário. Então ele tem acesso à sala do diretor, etc. Um sonho de liberdade muito bom, querida. Assista, nossa, um dos clássicos. É tipo o Poderoso Chefão, vai. Tá na mesma gaveta. Gente, também não assisti um Poderoso Chefão, tá? Eu também não. Eu também, que é muito longo, nossa senhora. Não, nunca assisti. Meu marido fala toda hora. Harry Potter também não consigo. Eu tento, mas não consigo. Amo, amo. Mas o castelo é muito legal. É. Mas no Davassoura eu fiquei enjoado. Então, mas eu... Não, eu fico porque eu tenho labirintite, mas peraí. Aí ele fala... Aí ele vai lá, aí tem a cena. Aí ele fala assim... Não, mas por que você não quer ajudar? Você tá sendo muito obtuso. Solitária. Porque ele não queria ajudar. Ele tá... Sabe? Não houve nem nada. E tem. E tem no português. Tá difícil, né? Eu adoro aprender palavras novas. Hoje você aprendeu a sua palavra aí, tá vendo? É, obtuso. Nossa, eu me sinto honrado agora. Eu ensinando a teacher uma palavra. Gente, não. Mas é uma palavra em português. Gente, várias palavras a gente não sabe. E posso te falar? Outro dia eu tava fazendo... Eu tava fazendo... Eu faço fono, né? E eu tava conversando com ela. Ela falou assim... Agora vamos ler esse poema aqui e tal. E eu fui ler o poema. E tinha uma palavra no poema. Em português, tá? Que eu não conhecia. Eu falei... O que será isso? Aí ela também não sabia. A gente foi no Google. E tá tudo bem. Aí eu fui no Google. O que você vai fazer? É obtuso. Não, não. Tudo bem. Mas assim... Tá certo. O que que a... Assim, o que que isso mudaria, né? Porque você... Você não sabe falar uma palavra. Você vai e substitui ela por outra. E eu acho que isso é extremamente importante pra que todas as pessoas que assistem a gente, que depois vê os códigos, depois vê... Elas entendam que é o seguinte. Você não precisa saber todas as palavras para falar inglês. Você não... Você sabe todas para falar português? Claro que não. Claro que não. Você sabe todas as expressões? Por exemplo, ainda mais num país de tanta diversidade quanto o Brasil. Tem muitas palavras aqui no Brasil que a gente chama em São Paulo de um jeito... Nossa, no sul, tudo carioca, fala de outro, mineiro, uai. É, então, o pão francês, né, é... É... Ah, no sul, a menina falou que chama cacetinho, porque também é em Portugal, né? O português em Portugal também pão é cacetinho. Então... Ah, mandioca, macaxeira... É, aipim. Aipim, gente, olha só. É. Bergamota, mexerica, tangerina... É. Vina? É. Vina não... Vina é salsicha? Nunca. Olha só, Vina é salsicha. Que tem a salsicha viena, né? Tem a viena. Não, mas pode ser daí? Pode ser daí. Deve ser alguma coisa do sul também, essa Vina. Mas é o que a gente pensa. Poxa, e por conta disso, eu não sei o português. Jamais. A linguagem, as palavras, são ferramentas de comunicação. Entende? E tem coisa que... Acho que por isso o importante é o intercâmbio, né? A gente sabe que é caro, é difícil e tal. Mas quando você vive o local, você aprende um pouco mais rápido, né? Cara, depende, né? Cara, até a página 20. A gente tem uma... A gente vai fazer um intercâmbio agora... Mas tem gente nos Estados Unidos que mora há 20 anos e não fala nada de inglês. Sim, porque inglês e inglês não funcionam. Se funcionasse, estava todo mundo bilíngue lá. É, é verdade. A gente tem uma... A gente tem um intercâmbio agora em agosto. A gente vai para Londres. Vamos ficar duas semanas lá. E o preço está muito acessível. Está muito acessível. O valor lá está muito acessível. Vai ser muito legal. Eu compro o pacote para ir com a galera. É, vai comigo lá. Que legal. Vai com a seda, intercâmbios. Que legal. Muito boa ideia a sua, viu? Muito bacana. Não, foi a ideia da seda. Eu quis fazer com uma empresa séria, claro. E a seda já fazia isso com outros profissionais. Maravilhoso. Achei interessantíssimo. Cara, são maravilhosos. O seu lugar toparia na hora. Não, muito legal. Muito legal. Para os alunos também? Para os alunos é muito rico isso. Vocês vão estudar de manhã em escolas com outras pessoas de todos os lugares do mundo. À tarde nós vamos passear. Vamos, no final de semana, conhecer outros países que são próximos a Londres. Cara, vou te falar. É só vantagem. E o valor é impressionante de tão barato. Porque eu achava que o intercâmbio ia ser uns 30 mil. Que dizem que Londres é carinho, né? O turismo. Não sei, dizem. Eu nunca fui para Londres. Eu trabalhei em Londres por 45 dias. 40 dias, mais ou menos. Porque uns 5 eu fiquei viajando, né? O ano retrasado. E assim, muito legal. Vou te falar. A moeda tem um valor alto, assim, né? A libra é alta. Mas o custo de vida eu não achei. Tão caro, não. No café da manhã você comeu butter ou butter? Aí, gente. Eu comeu butter, mas podia ser butter. Podia ser water, mas eu... Water. Water, water. É, porque o inglês americano já não teve. Mas isso é uma outra coisa, né? A questão da pronúncia. As pessoas confundem muito pronúncia com sotaque. Teve uma vez que eu estava em Los Angeles. Aí eu falei, mas como é que você... Perguntei, como é que você sabe que eu sou brasileiro? Because your accent, man. É, accent. É. Mas o sotaque é muito diferente. Às vezes você pronunciar uma palavra errado pode causar ruído na comunicação. Mas o seu sotaque... Eu acho bonito. O sotaque de brasileiro. O sotaque de turco. O sotaque do russo. O sotaque do italiano. Eu acho muito bonito o sotaque. Eu acho que o sotaque é identidade. Ele carrega com você a sua identidade, né? Ele traz a sua identidade. Eu acho legal. Eu achei muito curioso o sotaque do indiano, cara. Nossa, indiano falando inglês. Não, todo. O seu francês é diferenciado, alemão. Mas o indiano... You have to believe in me. Do you know that? Do you know what I mean? She's a very good driver. Very good driver. I like very much our talk. You can talk with me. É muito isso. Não, mas assim... O pessoal reclama muito, né? Ah, eu não entendo o que o indiano fala. Eu não entendo. Diz que não entende, mas entende. Eles se comunicam com... Assim, muitos taxistas, né? Muitos Uber lá em Londres são... São indianos. E assim, todos se comunicam. É tranquilo isso. Muito bom. Carol, uma pergunta boba. Pode ser boba. Não existe pergunta boba, né? Boba é ficar com a dúvida. É verdade. Boba é quem não pergunta. Exatamente. Mas você acha que... Quando a pessoa tem uma afeição pelo inglês, que ela gosta mais do inglês, facilita no aprendizado? Ah, mas com certeza. O aprendizado acontece... É uma dos principais... Minha mãe fala. Eu odeio inglês. Ela fala. Mas tá difícil. Mas uma das coisas que a gente faz é fazer o aluno gostar do inglês, né? A gente trabalha muito pra isso. Porque assim, ó... How? Um dos pressupostos da programação neurolinguística da PNL é o aprendizado acontece melhor num clima de descontração e conforto. Pra que isso aconteça, você precisa gostar. Vou te explicar por que se você não gostar, você não vai aprender. Imagina que você não gosta daquilo. Você vai estar associando o inglês a algo ruim. No teu cérebro. O teu cérebro tá ali pra quê? Pra fazer você sobreviver. Pra te proteger. O que ele vai fazer com todas as coisas que são associadas ao inglês? Ele vai deletar essas informações. Ele vai falar. O quê? Inglês? Deus me livre. Eu não quero. Então, olha só. O Rodrigo, ele odeia inglês. Então, tudo que estiver relacionado ao inglês, ele vai deletando. Tá? Porque isso te fez mal. Isso, de certa forma, elevou os teus níveis de cortisol na tua corrente sanguínea, que é o hormônio do estresse. Então, ele vai falar assim. Isso aqui tá fazendo mal pro Rodrigo. Então, não vamos armazenar essas informações. Delete todas elas. E não é só delete todas elas. Quando a gente tá com cortisol muito alto, a gente tá com níveis de adrenalina muito, né? Muito elevados. A gente não tá pra pensar. A gente tá pra fugir ou pra lutar. Então, até a nossa cognição, ela fica prejudicada. Então, por isso, com o aprendizado, ele fica prejudicado. Um ponto pra mim, Carol, que me impulsionou... Nossa, essa história, acho que eu nunca contei pra ninguém, cara. Acho que nem minha mãe sabe dessa história. Tem que gostar mesmo. de inglês que me impulsionou. Eu sempre gostei muito de jogar videogame, né? E teve uma época do Master System. O Master System bombava... Alex Kidd. Alex Kidd em Miracle World. Aí o que acontece? Tinha uma prima que ia pra praia também, e eu ia também. Aí eu falei, não, vou levar o videogame. Porque qual que era o desafio? O desafio era, no final, quando você terminava ele, ele soltava uma carta imensa. Uma carta em inglês. Você lembra disso? Eu amo isso. Aí eu falei, não, eu não sei inglês, mas ela vai dizer o que tá dizendo essa carta aqui. E ela sabia? Aí eu fui levar o inglês, peguei o videogame, coloquei, empacotei, levei. Aí eu avisei, falei, ó, eu vou começar a jogar. Eu vou começar a jogar Alex Kidd. E quando eu terminar, eu vou gritar, você vem aqui na hora. Joguei e tal. Aí ela, ah, tá muito rápido aqui. Ela disse que sabia inglês fluente. Mas também é só coisa boba, você não ia querer. Aí eu falei, filha da mãe, quer saber, eu vou aprender? Eu. Aí eu fui, como eu já gostava, filmes, etc, né? Todo esse legado inglês que tem no Brasil, acho que me impulsionou, sabia? Me impulsionou. Eu falei, não, é um... É o desejo, né? Independente do que, dos outros. É o desejo, é o desejo. Lógico. Às vezes ela nem falava inglês. Mas você sabe que... Ela pensava que falava, talvez. Talvez, é. Tem muitas pessoas que acham que falam inglês. E na hora que elas vão falar de fato, elas não conseguem, porque falta coisa. Ela fala, ah, mas eu não consigo falar. Não é que você não consegue. Você não consegue conectar as informações, porque te falta base, né? Acontece. É um caso. Quando você fala qualquer palavra, como eu mexo muito com música, já vem uma música na minha cabeça. Você fala uma palavra, já vem uma música. Você não tem isso? Não, porque eu não faço conexão. Você trabalha com música, então você faz conexão. Não, eu faço outras analogias. Eu memorizo tudo conectando com analogias. Olha que legal. Um momento, uma palavra, uma aula. Eu vou conectando com outras coisas, entendeu? Mas você conectar com música... Tem coisas que eu coloco com música, por exemplo. É tradicionalíssimo, mas o present perfect, a gente coloca. Have you ever seen the rain? Eu sempre tive um pouco de dificuldade de... Have you been... Have you been em tal país e não sei o quê? Have you been to Japan? Have you been to Australia? Have you been past... Sei lá. É muito simples. O did você vai usar quando uma coisa já aconteceu e terminou. Então, por exemplo... Did you go to Japan last year? Você foi para o Japão o ano passado. Então, você já sabe que foi o ano passado. Agora, se você esteve no Japão, foi em qualquer momento da tua vida. O tempo não é mencionado. A ideia de present perfect e de passado simples está muito mais relacionada à questão temporal do que somente ao restante da frase. É o tempo que importa. Então, você fala assim... Você esteve no Japão? Have you been to Japan? É como você tem passado. How have you been? How have you been? É, como você tem passado. Por quê? Eu não falei de ontem. Eu não falei... Então, eu não posso colocar passado. A gente tem que colocar presente perfeito. Por quê? Porque ele se estendeu até o presente. É como você tem passado. How have you been? Entendeu? É muito simples. Uma época eu tive um pouco de raiva do Been. Nada, o Been é fácil. É fácil, né? Quando você olha para ele com calma e você... Esses dias eu estava... Eu já lembro a música da Rihanna. Where have you been? Toda é música. Está vendo? Everything is music. Eu coloco a do... Acho que é Creed Dance. O nome da banda? Existe uma banda, sim? Não sei. Gente, minha musicalidade é péssima. Mas é... I wanna know. Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? É isso? É, tem. É uma antiguinha. Alguma coisa assim, né? Você já viu a chuva caindo num dia de sol? Eu não me lembro. Gente, eu me lembro de muito ruim. Você falar talvez, eu já lembro de Maybe. Aí eu já... And this is my number. And call me Maybe. É assim. This is crazy. And this is my number. Mas eu nem me atrevo a cantar, porque minha voz não é. And he is... Ela fala... And he is my number. So call me Maybe. So call me Maybe. Eu acho que eu decoro melhor, assim. Perhaps love. Perhaps também. Que perhaps é... Talvez também, né? Talvez também. Eu tive dificuldade de entender o que é a diferença do estilo pro yet. Mas depois aprendi. Ah, então. Mas ó, vou te falar. Que é ainda, né? Tem muitas palavras em inglês que são parecidas. E o que vai mudar é o uso delas, né? Mas isso no português também a gente tem. Tem uma... A gente dá aula pra estrangeiros, a gente dá aula de português, né? Ah. E é muito engraçado que a gente tem o caminho inverso quando a gente faz isso. Teve uma questão que falou assim, nossa, o pegar de vocês é muito difícil, né? Um aluno falou. Eu falei, como assim muito difícil? É, porque olha só. Pegar, pegar alguém, pegar um ônibus, pegar alguma coisa, fica difícil assim, né? Eu falei, hora a hora, take a shower. E o take a gente pode usar pra take a shower. Posso falar pra várias coisas, né? O take. Vamos pensar. Take off, que é decolar. Take off. Take off é tirar a roupa. Eu posso falar, take a shower, que é tomar um banho. O take pode ser... Mas pode ser também lift off, né? Ou não? Lift off. Lift off. Não é? Ou não? Também não é decolar? Lift off. Eu não sei. Eu uso o take off. É porque eu vi, né? Decolando um foguete, ele falou. Ah, mas é um foguete. É. Aí pode ser diferente. Foguete, aí você já me pegou, não posso até pesquisar. Aí o cara falou na central de controle. Ah, eu não sei, não sei. Left off? Mas, não, ele falou lift off. Não, lift faria até mais sentido. Agora left, não. Left off é aquilo que sobra. Lift off. Lift off. Ou, left off, sabe o que é também? Quando alguém parou em algum lugar e aí alguém vai continuar alguma coisa. Ah, você tá lendo, aí você parou aqui. Aí onde você parou. Where you left off. Entendeu? Aí onde você deixou. É, é muito legal, né? Como o português. São várias palavras pro mesmo significado. Pro mesmo significado. Eu falei, olha só o take de vocês. You get. When you get there. When you get sick. When you get married. Get. Aí ele falou, nossa, é mesmo, né? Eu falei, pois é. Pois é, gente. Pelo amor de Deus. Como vocês vêm falar do nosso pegar. O take de vocês, o get de vocês. É. Tá na mesma coisa, né? Eu falei, tá na mesma coisa. Como é que eu posso diferenciar quando você deve ou quando você pode? A diferença entre you must e you should. Nossa, o should não é nem o deve, é deveria. A gente coloca como deveria, tá? E o must tá na intenção. Por exemplo, imagina se eu assisti um filme e ele é incrível. Ah, o que você falou pra mim agora? Qual que é o nome do filme que você falou pra mim que é imperdível? Um sonho de liberdade. Um sonho de liberdade. Morgan Freeman, muito legal. Você tem que assistir, você não falou isso? É. You must watch that movie. Você tem que assistir. Yeah. A intenção é gigantesca. Então você fala, you must watch. Porque a intenção é gigantesca, ok? Imperdível, como seria em inglês? Imperdível? Nunca usei essa palavra. Não, tem jeito de falar imperdível. Imperdível, imperdível, não sei. É difícil, é o que tá. Não, 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 tem jeito de falar imperdível. Pera aí, vamos olhar aqui, pera aí, imperdível. Imperdível. Não, acho que tem jeito de falar imperdível, calma aí. Imperdível, pera aí. Você vai ver que é uma palavra super fácil. A professora não decora todas as palavras, não é um dicionário. Não, não, pera aí, calma aí. He's not Wikipedia. Pera aí, não, não. She's not Wikipedia. Pera aí. E você vai ver, unmissable, ó, óbvio. Falei que essa é uma palavra muito fácil e a gente não ia lembrar. Unmissable. Unmissable. É, ó, mas ó, por exemplo, o que ele tava falando antes do filme? Sobre o... Do filme. You should or you have. Isso, aí você vai falar assim, ó, eu deveria, aí você vai me dar um conselho. Olha, eu acho que você deveria ir ao cinema. You should go to the... Aí você fala deveria. Tipo, deveria é fraco. O deveria é quando a gente vai dar um conselho pra alguém. É quando a gente vai falar alguma coisa que alguém deveria fazer. Aí você vai usar o should. Agora, se você vai falar alguma coisa que a pessoa tem que fazer, ou relacionado à lei, a dever, a gente vai falar o quê? Must. Você tem que fazer. Você tem que estudar. Não tem escolha. Ou a gente pode dizer até o have to. Não há escolha. É, o have to. You have to study. You have to study. Ok? Eu ainda me confundo. Não, mas se você se confundir, vamos supor que você confundiu. Vamos supor que você não lembrou. You have to study or you should, eu uso quando poderia. Não, poderia é could. Poderia é could. É deveria. Can é poder. I can, eu posso. Eu podia quando era criança. I could, when I was a kid. Entendeu? O could é o passado do can. Mas pensa uma coisa assim, o should, eu deveria. Mas vamos supor que você não lembrou. Aí você fala assim, você deveria. Você pode falar you have to. Você tem que... Tá tudo bem. São sinônimos quase. Tá. Ninguém vai te matar por isso. Nossa, que horror o inglês. E aí a gente se pega nesses detalhezinhos bobos, né? Vamos dizer que é pequeno. E você não... Tipo, ah, cara, eu não sei exatamente a diferença e tal. E você usar ou uma ou outra, e elas são similares... Death the same. É, não causa tanto ruído na tua comunicação. E eu falo isso sempre pros alunos, porque se a gente fica... Não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente tá meio que, sabe, podando a liberdade de fala, né? Ah, entendi. E não pode. Você tem que se expressar. Você é um cara comunicador. Você tem que se expressar. Eu não posso chegar num lugar e falar assim, não vou falar inglês. Por quê? Porque eu não sei se aqui eu uso essa palavra ou a outra. Imagina, vou falar. E, ó, só pra você ter ideia. Eu trabalhei como intérprete em Nova York. Como é que era esse trabalho? Conta a massa. Eu fui trabalhar como intérprete de cão... É, num treinamento, num centro de treinamento de cão-guia pra deficiente visual. Não é específico, não? Muito. Cara, você acha que eu sabia? Como falava? Como que te contrataram, assim? É, lixo. Não sabia. Agora eu esqueci o português. É... Ô, Jesus. De colocar... O que que era? Põe no cachorro. Gente, segura no cachorro. Coleira. Coleira. Você acha que eu esqueci? Você acha que eu... Eu não sabia. Daí eu falei, meu Deus. Eu fui... Eu não sei em inglês. Lixo. Lixo? Então eu aprendi hoje. É, e eu não sabia na hora. Eu não sabia lixo, não sabia nada. Não sabia falar nada daquelas coisas. E eu fui trabalhar como intérprete, como voluntária. Eu precisei pra ajudar algumas pessoas. Eu falei assim, gente, eu vou ter que estudar esse vocabulário específico. Mas você não fala inglês? Falo. Mas isso aqui não é do meu cotidiano. Treinamento de cão-guia. Não é nem do das pessoas aqui. Muitas daquelas palavras ali, as pessoas nem sabiam em português se voviar. E aquilo eu fui desenvolvendo. Aí, lógico, depois, aquilo virou meu convívio. Virou minha rotina, meu dia-a-dia. E são palavras que a gente fala, que a gente domina. Por mais que você fique o dia inteiro dentro de uma coisa específica. Uma coisa que, por exemplo, eu sou horrível. Business. Nossa, business. Vocabulário business. Esquece. Nunca pensei nisso. Vocabulário business. Não, não é minha rotina. Não é minha rotina. Então, quando vem um aluno com proposta de vocabulário business, eu já nem pego. Eu passo pra minha equipe. Eu tenho professores especializados em business. Porque não é minha área. Não é minha praia. Eu não vou... Não tô na rotina. Esses dias eu aprendi o que é loan. O que é empréstimo. Não. Aí, não. Essas palavras mais simples... Não, não. Mas eu tô falando assim... Eu não sabia. Installment. Palavras assim, mais... Tipo, de parcelas. De coisas assim. São palavras mais do dia-a-dia. Mas eu tô dizendo muito específicas do mundo business. Aí eu não vou saber. Eu não vou saber mesmo. Então, eu já peguei livros de business pra dar uma olhada. Assim, eu falo... Nossa, tem muita coisa aqui que eu não faço ideia. Eu não sei todas as palavras em inglês. Mas eu acredito que muitos professores também não saibam. Isso não determina nada. Não determina o seu nível de inglês. Imagina. Não. Já fui intérprete. Já trabalhei como intérprete no Circo de Soleil. E no... Da hora. Não, imagina. Na parte de segurança do Circo de Soleil. E ninguém ali... Eu assisti o... Era um espetáculo meio residente de Orlando. É La Nuba. É. Não é? La Nuba. É. Porque o Alegria tava no Brasil. Ó. O Alegria tava no Brasil. É que tem uma música. Eu confundi. É. É que tem a música. Alegria. É alegria. Não sei o que. Não sei o que. É verdade. É verdade. Alegria. Alegria. Porque essa música é uma das músicas mais famosas do Circo de Soleil. Ah, verdade. E ela tocava em quase todos os espetáculos do Circo de Soleil. Todo mundo conhecia. E aí essa música eles usam até em outros treinamentos de desenvolvimento e tal. Porque essa música é muito forte. Carol, os primeiros 12 dias que eu fui a primeira vez nos Estados Unidos em 2009, eu aprendi mais todos esses cursos que eu fiz antes. Pode isso? Eu senti isso, sabe? Porque você é muito comunicativo. Você vai, você se joga, você se doa. Então você... You have to try your English. É. If you don't speak... E você é assim, sabe? Um eternal giver, assim. Você tá sempre, né? Você vai se doando. Você vai falando. Você vai falando com as pessoas, conversando. E isso, gente, é parte do aprendizado. Por quê? Se você fica retraído, quieto no seu lugar, não fala com ninguém, tá com medo de errar, isso vai prejudicar o teu processo. Mas, poxa, eu sou uma pessoa tímida. Mas você não fala português? Tem que ser no mesmo nível do inglês. É, a timidez eu acho que atrapalha, né? As pessoas, né? Tem que vencer a timidez junto com um pouquinho de tudo, né? Como na vida, né? Né, Carol? A pessoa muito tímida, ela acaba inibindo oportunidades. Dela mesma, né? Tem isso também, né? Pois é. Tem que... A vida tem que ir pra frente, né? Pra trás. Exatamente. A gente tem que entender a timidez, se ela é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Até que ponto isso te ajuda, até que ponto isso te atrapalha. Tem pessoas que... Elas falam, eu sou tímida. Não, você não é tímido. Você está tímido, tá? E essa timidez, ela tá relacionada a várias outras coisas. Enfim, essa timidez é um assunto pra um podcast só pra isso. É verdade. Porém, porém, a timidez tem cura, sim. Não existe você estar tímido, você ser tímido, tá? Não existe isso. Você está tímido e, neste momento, a gente tem como tratar isso, tem como mudar isso. Isso também tá muito relacionado à tua infância, às suas crenças de merecimento, às suas crenças de identidade. Enfim, são outras coisas aí que a gente trabalha muito também com os alunos. Carol, hoje você tem um Instagram com um milhão de seguidores. Você é muito famosa. Um milhão e duzentos. Não vamos desprezar esses duzentos aí que a gente é pra caramba. É verdade. Eu não tenho duzentos, não, cara. Os meus lá, sempre entrando e saindo, mó doideira, mó carrossel doida. Mas a gente às vezes perde seguidor também, eu não sei o que acontece. Perde, assim, uns mil por dia. Cara, você é muito famosa. Posso ser amigo? A gente já é amigo. A gente já é amigo. We are ready friends. We are friends. We are friends. We are friends. E aí você tem dois filhinhos, né? Teu três. Três? Caramba, só veio dois aqui. Teu quatro. Só veio dois aqui. É, um foi ao show. Foi a um show de humor hoje. Ah, que legal. Mais velho. Foi, é. Super fã do Vitor Sarro. E o Sarro ia fazer um show aqui no Brasil, aqui em São Paulo hoje. E aí ele... Mãe, me fala, por favor, pra eu ir. Falei, me fala. E aí você é casada, sem empresária, sem cuidado digital. Como é que você cuida de tudo isso junto? Olha, não cuida, né? Mentira, cuida. A gente faz o que pode, com as ferramentas que a gente tem. Então, eu tenho... Meu marido me ajuda muito. A gente tá sempre junto. E as crianças, elas participam muito de todos os processos. Então, as crianças vão... Já falam inglês? Dois, sim. A do meio, mais ou menos. Ela tá aprendendo. Ela tá se desenvolvendo mais agora. A mais nova fala, tá bem melhor. E o mais velho fala. E vou te falar uma coisa. As crianças participam muito da nossa rotina de trabalho. Tanto de manhã, quanto de noite. E o pessoal fala, nossa, mas por que, né? Que eles trabalham tanto com você assim? Porque eu acho importante eles entenderem que quando eles querem uma coisa, eles têm um sonho, eles precisam ir atrás. Entendeu? Acho que isso... Sim. Isso é muito importante. Então, eu levo eles comigo, eles viajam comigo, eles fazem as coisas comigo. Eu acho muito importante isso. Eu... Teve uma vez... Um momento eu me achando, né? Teve uma vez que eu tava... Que eu tava em Miami. E eu conversei com uma pessoa que tinha um inglês pior do que o meu. E era americano. Eu falei, caramba, acho que eu estudei. Foi bom. Sabe quando você sente orgulho de você mesmo? Quem tinha um inglês pior que o seu? Como era? Tinha um americano que falava muito mal. Muito mal e tal. Eu falei, cara, com pode... Aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Falei, pode acontecer. A pessoa ter problemas fonéticos ou problema de fono. Ou não saber mesmo. Aprender. Talvez, sei lá, não foi tão dedicado na escola e tal. Você tá falando gramaticalmente falando? É, gramaticalmente falando. Eu falei, caramba, cara. Acontece, né? It happens. É, it happens all the time. Mas eu acho assim... Não sei o que acontece. Por exemplo, vamos pegar uma música. Você gosta de música, né? Vamos usar a música como exemplo. O Justin, ele fala... Tem uma música dele que ele fala assim... My mama don't like you, but she likes everyone. Ele fala... My mama don't like you. O correto seria... Doesn't like you. Ah, tá. E ele coloca a gramática no... Ele erra na gramática ali pra fazer sentido ali, né? Acho que tem que fazer um sentido. Mas todo mundo entendeu, né? É, todo mundo entende ali e tal. Gramaticalmente falando, a gente ensina o que é certo aqui e tal, mas eles também vão falar que nem a gente faz no português. A palavra a gente faz, a gente fala... É. Também não é o melhor, né? Não é o melhor dos mundos ali. É, o agente pode ser o agente junto ou separado, né? É. Não, é verdade, né? O agente de viagem... O agente junto é o 007, né? E a, espaço agente, é outra coisa. Mas assim, por que eu tô te falando isso? Porque às vezes a pessoa não dominar a gramática não faz dela um mal falante da língua. Hum, tá. Entendeu? Você pode ser fluente em se comunicar muito bem, porém a tua gramática tem ali os errinhos da gramática. E a gente vai ajustando isso. Mas você também pode ter uma gramática muito boa e ter ali os seus errinhos de, né? Ter ali suas falhas ali de fluência e tal. É, comunicação é... Gente, a comunicação não é você saber tudo, não é você acertar tudo na gramática, nem você errar tudo na... Comunicação é uma ferramenta. É você saber entregar a sua mensagem. É a entrega da mensagem. E ela é muito mais do que somente um jogo de palavras. É a sua linguagem corporal, é a tua energia, é a tua entrega, é o teu sorriso. É muito mais. A gente fala muito com o corpo também. A gente não fala só com as palavras. Você é um cara muito, né, de gestos, você é muito sorriso. Ah, eu falo. Tem que ser. Se fosse tímido, tava ferada. É, você se movimenta muito. Mas você não é tímida, né? Não se considera. Olha, tem momentos em que eu falo, nossa, eu acho que eu fico, às vezes. Porque o povo te para na rua, acho, né? Às vezes, pra fotos, essas coisas, às vezes sim. Às vezes sim. É, mas nos Estados Unidos, aqui, às vezes sim. Porém, quando eu estou com os meus filhos, eu fico um pouco mais assim, sabe? Aí eu prefiro, né, que isso não aconteça quando eu tô com as crianças. Você tá dando atenção pra eles também, naquele local, às vezes, né? É, e também mais assim, por uma questão de... Eles não se sentem confortáveis. Ah, tá. Tá? Eles não se sentem. E as pessoas, às vezes, elas acham que eles conhecem. Não é porque elas conhecem eles dos stories que eles se sentem confortáveis. Então já chegou gente que chegou pra abraçar minha filha. Minha filha, quem é, meu Deus? E ela não foi tão receptiva como deveria ser. Quando eu conheci a criança a primeira vez, eu dou a mão. Eu acho mais legal. É. Aí, se eu tiver intimidade, eu abraço. É, e a gente ensina... Você vê que hoje eu dei a mão. Pois é, mas a gente ensina elas que elas não têm que abraçar, que elas não têm que beijar quem elas não querem. Você já viu a menina que tem a mãe mineira, que mora em Londres? Ela tá fazendo o maior sucesso, saiu na Record. Não conhece? Elle Marie. É muito legal. Tá na rede social? Vou anotar aqui pra ele depois. O quê? Nossa. Elle Marie. É. Tá no Insta? É. Ela saiu no Sports... É... Ellen Marie com dois L's? Ai, eu não lembro aqui. Eu sei que ela é tipo cidadã mineira, porque a menina nasceu em Nova York. O pai é de Londres. Ah, não apareceu pra mim. É. Eu não sei o que o nome é aqui. Será que é dois L's? É. Quer ver? Não, vamos achar. Não aparece pra mim. E aí ela... A mãe é mineira e é brasileira e foi morar em Londres e casou com um britânico. E aí, né, eles falam várias coisas. Aí é um mineireis britânico. E a menina tá super famosa em Minas. É bem legal o trabalho dela. Outro dia ela falou... Outro dia eu encontrei uma pessoa. A pessoa já veio me abraçar. Perguntei pra ela... Mas você mal me conhece. Como é que você vai me abraçar? Então, é um pouco estranho. A gente tem essa coisa, né? Tem. É do brasileiro. Porém, pra criança, às vezes, é mais estranho ainda, né? Então a gente ensina que elas não precisam abraçar nem que elas não quiserem. Ó. Menina... Aqui, no Domingo Espetacular. A menina é inglesa, faz sucesso com o português, com o sotaque de Minas e tal. Aqui, ó. Garotinha inglesa. Essa daqui, ó. Essa daqui. Ai, que linda! Então, fica mais difícil aprender português. Por exemplo, toda coisa que eu quero saber o nome chama prêmio. Pegue esse prêmio. Outro exemplo. No Inglaterra, a gente tem vários nomes pra comida que tá ruim. Esse tomate tá roto. Em português, uai, parece que tá bom não. Esse queijo tá molde. Em português... Eu não conhecia essa palavra. Tá velho. Tá bom não. Esse leite tá... Spoiled. It's gone off. Em português. No creme fedido. Tá bom não. Viu? É difícil aprender com o menino. Pode largar. Essas palavras aqui eu não sabia, não. Roted. Não, Roten. Roten é... Tá podre. Instagram. Ah, tá. Não sabia. É. Mas me fala aqui qual que é o Instagram dela. Vamos procurar. Eu quero seguir ela. Vamos ver aqui. Ah, gente. Procura aí, Gustavo. Eu não acho aqui. Quero segui-la. É Ellie Mary Bailey. Ellie Marie. É. Vamos ver aqui. Vou achar. Aqui é ao vivo, gente. E é legal, né? A internet é muito rica nisso. Né, Carol? Aqui, achei. Eu não achei por filho dela, gente. Aqui, eu vou te mandar no teu. Manda aqui no meu Instagram. Vou compartilhar. Quero vê-la. Acho que eu adorei, gente. Adorei. Ah, e aquele dia que você não veio, eu também não ia poder fazer. Tava com um problemaço. Meu Deus do céu. Big problem. Ainda bem que eu não vim. Tava bem enrolado. Não, eu ia fazer. Mas eu tava num... You have a bad day. É o louco da música, gente. É o louco da música. Understand? Yes. Nossa, tem muita... É muito legal que ela mistura o mineirês. Essa é a minha voz falando em inglês. Eu sou a Vita. Eu nasci na Brita. Eu amo Harry Potter. E o inglês é uma língua terrível. Easy language to learn. Essa é a minha voz falando em português. Eu sou a Vita. Uma graça. E eu sou a inglesa e brasileira. É a minha voz falando em minirês. Você vê. Eu falo três línguas mais escritas em minirês. Uai. Não. Que tem complicado. Agora, na verdade, a última vez que eu estive lá, casquei fora Sete Maison. Você vê. Como é que você vai entender? Ela é maravilhosa. Muito legal, né? Tanto que tá famosa. Como é que você vai falar pro americano que se você for embora rápido, casquei fora, arredei o pé, também é difícil, né? Sim. Eu amei ela. Muito legal. E esse vídeo aqui que ela fez... Manda uma mensagem. Faz uma collab com ela. Vou, vou seguir ela. Talvez ela me siga de volta. É muito comum quando eu sigo alguém, a pessoa seguir de volta. É o Instagram. É da mãe dela. Ela falou que ela não... Eu convidei ela. Eu falei, ó, você vier pra São Paulo. Ela falou, ah, eu vou, eu vou. Podcast. Aí ela falou que ela não tem, porque ela é muito nova. É, é muito nova. Mas a mãe que cuida e... Ela é adorável. She's adorable. Eu gostei muito dela. Muito dela. Eu acho que... Quando eu comecei a aprender inglês, Carol, um chacoalhão... Não tem um chacoalhão na galera que reclama que é difícil. Não, é de jeito nenhum. Eu tenho um chacoalhão. É bem fácil. Não, não tinha, não tinha esse mundo de internet. Eu tinha um ultra-ataque da BCP e nem mensagem não andava. Não tinha internet, cara. Eu via, gente, eu via... Eu conectava num 286, aquele... Eu via as coisas no negócio de fita, que a gente girava ele com uma caneta dentro. Porra, comprava revistas de pick-up. É, eu joguei umas foras esses dias. Jura? Não, eu joguei umas foras esses dias. E eu ouvia áudios numa fita cassete. Existe fita cassete o nome? Os primeiros cursos que eu fiz naquela escola era com fita cassete. É cassete o nome da fita? Sim, fita cassete. Que você gira? Colocava a caneta pra... A caneta pra girar um pouquinho. Pra melhorar. É. Pois é. Então, era assim que a gente fazia. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês hoje, que estão aprendendo inglês hoje, vocês estão no oceano azul. Vocês estão... Total. Nossa senhora, vocês têm YouTube, vocês têm tudo isso pra aprender inglês. Quando vocês quiserem o YouTube, é riquíssimo em conteúdo legal. Vídeos pra vocês ouvirem pessoas de todos os lugares do mundo. Se eu quisesse me comunicar com outra pessoa, eu tinha que usar... Era tipo um Paypal. Ah, é? Paypal Friend. Como é que era isso? Lembra? Paypal Friend. Não. Não sei se era Paypal Friend. Tô louca. Mas era alguma coisa assim, ó. Era o nome que parecia com Paypal. Juro que parecia. Foi o teu começo pra aprender. Gente, como que... Ah, vocês vão lembrar o nome disso. Deixa eu lembrar o nome disso? Paypal Friend. Peraí que eu vou olhar aqui o nome disso. Você vê, Carol. Você com o teu conhecimento. Você com o professor e tudo mais. Eu já fiz vários cursos. Viajei também algumas vezes. Graças a Deus. Aliás, adoro viajar. E a gente aprendeu uma meia dúzia de palavras aqui nessa mesa, nesse podcast. Pois é. Together. Pois é. Não era Paypal Friend. Gente, era uma coisa que a gente usava assim, ó. A gente escrevia carta pra uma pessoa que morava em outro país. Demorava meses pra ela responder você em carta inglesa e tal. Era assim que vocês se comunicavam com outras pessoas. E e-mail, então? Nossa. E-mail, né? Não, gente. Vocês estão no... Não era Paypal Friend. Era alguma coisa parecida com isso. Eu vou lembrar disso. Ai, eu vou lembrar disso. Meu Paypal Friend. Será que é isso? Eu... A primeira vez que eu fui no... No... Vou lembrar disso. A primeira vez que eu fui no Magic Kingdom, era um show chamado Wishes. Wishes. E quando eu entendi essa frase aqui... Qual? Eu tava lá. Agora é o Happily After, né? Mudou. Não é tão emocionante. Não é. Também acho isso, gente. I prefer the other one. It's not enough. I prefer the other one. Aí, no final, eu falava assim... Remember. Com aquela voz de tradutor, né? Assim, essa voz mesmo. Você fez. Remember. E tem... Esses dias veio pra mim os locutores que fazem a voz dos carrinhos. Ou então, assim... Pay attention. In just a few minutes, we have wishes here. At the Magic Kingdom. É isso mesmo. Mais ou menos assim, né? Aí, no final do show, falou isso daqui. E eu fiquei tão legal que eu entendi o que que era, cara. E eu falei, porra, sem tradução. Wishes. Ah, era maravilhoso. Aí falava assim... And remember... We must always believe in our wishes. For they are the magic in the world. Now, let's all put our ear together and make a wish come true. Ah, mentira que você tem esse texto. É o que eu achei agora no Google. Você tá brincando. Muito legal. Mas tinha uma outra frase aqui que falava pra... Pra acreditar. Nossa, cara. Não acredito. Pra acreditar. Que era muito legal. É maravilhoso. É maravilhoso. Você chegou a assistir esse show? Não, esse show é maravilhoso. Nossa, eu amo assistir várias vezes. É maravilhoso. É grande, né? Eu não fui pra Disney várias vezes. Eu adoro a Disney. Vou te falar. Starlight, star bright. First eye I see tonight. Muito legal. Muito legal. Mas eu acho que... O que eu achei legal? Primeiro que eu entendi. E eu fiquei feliz que eu entendi. E é uma mensagem de extrema reflexão, mas com uma linguagem de criança, né? É muito louco. Como você pode se comunicar? É maravilhoso. Eu lembro que os meus primeiros desejos, os meus primeiros wishes mesmo, os meus primeiros sonhos, assim, eu fiz. Eu pedi na frente do Castelo da Cinderela, assim, falei pra Deus. Deus, cara, muito obrigada por eu estar aqui. Poucas pessoas têm essa oportunidade. Eu nem sei como eu cheguei aqui, porque eu nem trabalhar trabalho, meu Deus. Como é que eu cheguei aqui? Que legal, tal. Muito legal, né? Eu juntei muito dinheiro pra chegar lá e eu fiquei muito feliz de estar ali. Então, Deus me colocou naquele lugar, sabe? Foi muito bacana pra mim. Muito bacana. Não, muito legal. Muito legal. Sabe que teve uma amiga minha? Nossa, cara, essa história também pouca gente sabe. Ela era professora de inglês e eu fiz algumas aulas com ela. Uns dois meses e tal. Mas aí era só eu e ela. Era legal. Porque tinha, pelo menos, a primeira pessoa que eu conversei em inglês tentava conversar. Aí ela tinha... Ela era muito American fan. Muito, muito. Aí ela foi pra Las Vegas. Teve um heart attack. Teve que ser operada lá. Você acredita? Quando ela viu as luzes da Las Vegas Boulevard, aquela central... Você tá brincando. Ela teve um ataque do coração, né? Você acredita? Tá viva? Não sei. Porque eu não tenho mais contato dela. Mas ela operou e tal. E aí voltou pro Brasil, voltou viva e tal. Ah, sim. Glória a Deus. Mas por tanta emoção. Você acredita que loucura? Tanta história, né? Acredito. Acredito mesmo. Porque a gente fica muito emocionado. São poucas coisas, assim, que mexem tanto com a gente, né? E chegar ali e você falar, cara, que legal. Que legal. É muito bacana. Eu tive umas situações, tipo assim, cara, que eu também achei que eu nunca ia passar. Teve uma vez que eu tava estacionando o carro. Aí tinha um cara bêbado. E eu vi o policial prender o cara. You're on the ass, man. Falei, nossa, não é só num filme, não, cara. Ah, tô no meio do filme, tô num cenário. Tô num cenário de um filme. Você acha que esse negócio do brasileiro, do Brasil, ter sido sempre inundado pela cultura americana é bom ou é ruim? Difícil, né? É bom. Não tem por que ser. Por que seria ruim? Ah. Sei lá. Porque o Brasil talvez não tem... É influenciado por isso, né? Agora, culturalmente é bom, né? Porque a questão de aprendizado é bom, né? Eu acho que é bom. Eu acho que é muito legal. Eu acho que a gente não perde a nossa cultura quando a gente tem uma cultura de fora. Eu acho que, de verdade, o brasileiro, a gente... Tudo que a gente tem hoje aqui, tá muito... Tudo que a gente vê, que a gente usa, tá relacionado à cultura estrangeira. Então, assim, Insta, rede social, tudo isso, é de fora. Então, assim, eu acho que a gente tá sendo inundado o tempo todo com coisas de fora. Se a gente fosse usar somente o que é daqui, a gente ia usar o quê? Então, assim, pensando em rede social, assim, não... É verdade. E agora, assim, pensando antigamente, quando a gente não tinha rede social, que nós éramos influenciados pela cultura, aí, honestamente, eu não sei te dizer até que ponto que isso era positivo. Porque aí, a influência, eu não sei até que ponto que ela era positiva, não consigo te dizer. Eu acho que, assim, não sei se isso é bom, se isso é ruim, nunca parei pra pensar. Quando os meus amigos me perguntam, cara, o que eu faço pra poder aprender inglês, assim, pra ter uma vivência real? O conselho que eu dou, geralmente, pra eles é pra ver o filme, ver vários filmes, séries com a legenda em inglês. É, se eles já tiverem nível intermediário, sim. Agora, se eles tiverem básico ainda, aí não vai adiantar. Depende do nível, né? Depende do nível. No seu curso, assim, qual que você acha que é o teu grande diferencial? O que você mais se orgulha, assim? O grande diferencial do curso, do Títulos Famosos, do método do Títulos Famosos, que faz dele até ser o método de inglês mais rápido do Brasil, que é comprovado, é que a gente ensina a partir do português. Pra níveis básicos, faz toda a diferença, tá? Toda a diferença, porque a pessoa que ela foi pra aprender inglês e ela já tentou várias outras vezes e não conseguiu, quando você ensina pra ela a questão lógica do idioma, explica pra ela a estrutura do idioma, aquilo faz sentido, ela começa a usar com segurança. E a gente também trabalha muito com a questão da inteligência emocional. Então, recursos de inteligência emocional pra que ela consiga associar o emocional com cognitivo e comece a usar o inglês de uma vez por todas, com segurança, com assertividade e, de fato, destrave, desenrole mesmo com o inglês. Sem medo de errar, falar sem medo de errar. Exatamente, porque você vê assim, durante as aulas, a gente vê muita gente que tá ali, nossa, eu tenho medo, eu travo, eu não consigo, parece que eu vou falar, eu vou travar, eu vou falar, eu começo a suar. O que que é isso? Cara, eu tô emocional. Então, a gente explica exatamente como é que o cérebro aprende, por que que isso tá acontecendo, pra pessoa começar a racionalizar esse medo, porque o medo, ele é um monstro que se alimenta dele mesmo. Quanto mais você trava com medo, ele vai, é um monstro que se alimenta dele mesmo, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e você não vai conseguindo lidar com ele. Então, o que você precisa fazer? Lidar com ele. Ter ferramentas pra lidar com esse monstro. A gente te ensina, te instrui a lidar com isso. O que eu mais escuto é que, nossa, esse curso, ele me ensinou não só a lidar com o inglês, mas também foi pra vida, foi pra vida, aprendi a... É assim, é fantástico, é um curso fantástico. Eu mandei o flyer pra Carol e mandei essa mensagem que ela não leu. Que, velho, não, tá aqui, ó. Tá sentido. Você vê que o inglês é totalmente musical. I'll be waiting for you. Ah, meu, eu estou esperando pra você. Exatamente. A gente aprende isso na primeira aula. Estarei esperando pra você, né? Exatamente. I'll be waiting for you. Faz todo sentido. Sim. Muito legal. Muito legal, Carol. Muito legal te conhecer. Muito bacana. Eu adorei. Muito bacana. O inglês, ele... Assim, agora, outro tapinha no pessoal. Muitas vezes é essencial, né? Por mais que as pessoas não... Muitas pessoas que não gostam, é importante como um curso no currículo. Como tudo na vida, né? E pessoas que falam inglês, elas ganham até 60% mais do que pessoas que não falam inglês exercendo a mesma função. Olha só. Então, imagina só. Você fazer o que você faz hoje, ganhando 60% mais só porque você fala inglês. Quando eu trabalhava em rádio, eu tinha só um pouquinho de medo, assim, de fazer entrevista com os gringos e tal. Porque o pessoal zoava muito dentro, né? De traduzir o que... Porque, assim, eu faria a minha pergunta. Agora, traduzir toda aquela dissertação que o cara faz, aí já tinha um pouquinho de medo. Hoje você entrevistaria inglês? Olha, não sei, viu? Não sei. A gente pode marcar um podcast em inglês, se você quiser. Pode ser. Pode ser. Just in English. Everything. Ok. Every single word... Every single word in English. Every single word in English. Todas as expostas will be in English. And then... Mas será que o pessoal vai gostar? Vai ter que ter a tradução embaixo? A gente faz. A gente pode fazer assim. Aí eu vou te ensinando também algumas coisas. Quando eu lembro de iniciação em inglês, eu lembro daquela musiquinha. Que é twinking twice. Ah, é. É. Essa é. Ou então... One, little, two, little, three, little Indians, four, little, five, little, six, little Indians. Essas musiquinhas ainda funcionam? Little, little, nine, little Indians. Ah, não. Pra adulto não vai nada a ver, né? Mas crianças ainda vai. Yes. Ainda vai. A gente não... Que louca. Olha que doida, gente. É a hora. É a hora. Já vou liberar. Ela falou que fazia umas três horas, mas eu sei que ela tá cansada. Quando a gente... Não é nem por mim, as crianças, viu? Ou quando a gente tá... Já tão dormindo lá na sala de espera. Quando a gente tá ensinando... A gente só ensina adultos. A gente só trabalha com adultos. A gente não trabalha com criança. Então a gente não precisa dessas musiquinhas. Porque aí tem que... O foco é diferente, né, Carol? Total. O foco é outro, tá? Com kids, o foco é totalmente outro. You have to focus. Yes. Adultos aprendem diferente das crianças. A minha primeira lição naquela escola é... Que eu lembro que toda lição tinha um pensamento no final. Aí a primeira lição é... Era, tava escrito lá o pensamento. Believe. Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in your talents. Believe in you. Legal, né? E você acredita? Yes, I do. Absolutely. 100%. Muito bem. Já tem uma outra música, que era um flashback. Pode põe aí no YouTube. Mary Kiani 100%. Vê se não tem. Mas essa pouca gente conhece. Pouca gente. Você vê que é muita ligação, né? É muita. Ele conecta tudo com música. Tudo. Everything with music. Tudo com música. É... Até o chefe dele é o John Lennon. Olha aí. Hã? É... Pode crer o John Lennon. Nossa, outro dia eu tava vendo o Sérgio Sacani falar de eclipse no Pânico. Aí já vem a música Total Eclipse of the Heart na minha cabeça. Vem assim. É... Tipo assim, você fala assim. Ah, sei lá. Just Another Day. Aí já vem, sei lá. John Secada. Just Another Day. Oh, here's the time. O logo da música. Não, mas é ótimo. Você faz analogias. Aí você vai lembrando de coisas. E você memoriza mais fácil. Quando você conecta uma informação nova com uma informação antiga, você tá gerando um novo aprendizado. Eu gostava daquela... Quando eu trabalhava na Jovem Pão, eu gostava de ficar cantando aquela música. Baby, if you give it to me, I give it to you. I know what you want. Muito legal, né? Mas também tem a parte do chicletinho, né? O cara não faz uma letra por fazer. Não, claro que não. Tem toda ali, né? Todo mundo quer fazer uma música que pega, né? Óbvio. Exato. Aí se eu te pego, o Michel Teló botou com isso daí. Foi, nossa... Oh, if I catch, oh my God, if I catch. Nesses dias a gente... Os alunos falaram, vamos traduzir as músicas como se fosse música tal em inglês e tal. Aí a gente ficou dando risada lá. Oh, if I catch. Oh my God, if I catch. Isso é legal brincar. Quando a pessoa entrar num nível assim de que tá brincando com o inglês, ela já tá evoluindo bastante, você acha? Ah, sim. Tá, total. Porque você já tá levando pra um outro lado, já tá levando com descontração. O aprendizado acontece melhor num clima de descontração e conforto. Volto a repetir. Isso faz total sentido. A pessoa, ela precisa relaxar pra aprender. Porque se ela tá muito tensa, ela não vai raciocinar da forma como deveria. So you have to relax. Yes, you have to. When you relax, you think better. Much better. O que que a gente podia fazer nessa aula de inglês, nesse podcast que a gente marca daqui uns... Um mês e meio, dois meses. Você traz aqui alguns dos seus alunos, os alunos que tiveram destaque. You'll be my student. I can. I can do it. I can do it. Okay. So I'll have classes with you. Yes, you can... Alive. Yes, you can have the interview in English. Interview, yeah. All the interviews will be in English. Interview for the... Yeah, all the interview will be in English. So all the questions will be in English. All the answers will be in English. Everything will be in English. Job interview. Since the beginning, we'll be in English. Job interview. To analyze if you hire me. A job interview? Oh my God, a job interview. You have to analyze me. Is that right? Okay, okay. Yes. I'll do it. Analyze it. Yes, okay. I'll do it, yes. Or have another word. Okay, analyze is okay. Okay. People understand. To reflect if you hire me or not in your team. Okay, I have to hire you in the end. Okay. I'll decide if I hire. Yes or not. Okay. Or fire. Fire. No fire. Carol, muito legal o nosso papo. Muito bacana. Adorei te conhecer. A gente teve uma data que a gente acabou desmarcando, mas quando é pra acontecer, é pra acontecer, né? O que que tinha acontecido? Eu acho que eu tava doente. Eu não sei. Alguma coisa, não foi? A sua assistente falou que você não poderia. Acho que teve alguma coisa de doença. Acho que com os seus filhos. Não, não. Foi eu. Acho que eu tava do nada. Você, você não tava bem? É. Alguma coisa aconteceu que eu não tava bem. E o que 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 tá escrito aí na sua camiseta? Inglês é muito mais emocional do que cognitivo. Carol, você faz aqueles grandes lançamentos com grandes aulas pra poder fazer ou não? Você só solta. Não, mas a aula você pode fazer todo dia. Você pode vender todo dia. Não tem emédito do Érico Rocha. Não. Não, a gente tinha. In the beginning, a gente tinha. At the beginning. É. Agora não. But not at this time. Não. Not anymore. Not anymore. Not anymore. It's an honor or it's a pleasure you here in my podcast? Espero que os dois. Espero que os dois. I hope both. Yes. Ó, mas foi muito legal estar aqui com você e com o John Lennon. John Lennon. John Lennon, é. Cadê o óculos? Na verdade, amanhã a gente vai ter o Gabriel. Hey, dude. O Gabriel Marques, que ele ficou viralizado com as imitações do Kiko, do Nhonho. Legal. Aí estão dizendo que parece com ele. Olha isso! Yoko. Corre aqui. Tem um filme que chama Yesterday, você já viu? Não, só a música Yesterday. Yesterday. Mas o que me toca mais é Let It Be. Let It Be. Eu tentei muito aprender piano, cara. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Muito bom, né? Aí, na verdade, nesse Yesterday, ele esquece, todo mundo esquece que existiu Beatles. You must watch this movie. Yeah, you learned something new. You must. You should, you can, at this night, tonight, not tomorrow. Yeah. Missable. E aí eles... Cara, você não viu esse filme sem que ver. Muito legal. Você que gosta de Beatles. Ele esquece totalmente. Todo mundo esquece. Tem um apagão e tal. Todo mundo esquece que existe Beatles. Aí ele começa a escrever todas as músicas do Beatles e falar que foi ele que fez, né? E aí começa a desenrolar um monte de coisa. E o Ed Sheeran, ou Ed Sheeran, Ed Sheeran? I don't know. Ed Sheeran. Eu sei quem é, eu lembro, é um ruivinho, né? Ah, com certeza você conhece. Não, eu sei quem é a cabeça dele, mas eu não sei o nome direito. Shape of You. Yes, yes. Shape of You, né? I know, I know, I know, but I don't know exactly his name. É. Aí ele fala, cara, um dia eu achei que eu nunca teria alguém mais talentoso do que eu. E aí, né, o... O Ed, aí eu não lembro o nome do cantor lá. É mais e tal. Aí ele fala, ó, vou gravar uma aqui. Hey, June, não sei o que. Hum, legal. Mas troca pra Hey, Dude. Aí só duas pessoas sabem que o Beatles existe. Os dois fãs e o cara que tá fazendo as músicas. Aí ele fala, mas você trocou? Ele falou, viu, o... O... Fockin do Ed Sheeran. Ele queria trocar a música. Muito legal. Muito legal esse filme. Indico também. Eu vou assistir. Mas a analogia de músicas e filmes com inglês é muito bom, viu? Não, agora vocês entenderam, né? Analogias ajudam você a memorizar. Yes. Memorize. Tem uma música do Jay-Z. Memorize it. Memorize it. Mais uma. O louco da música. O louco da música. Crazy. Crazy. Tem uma da Jennifer Lopes, que é crazy também. Tem da... Tem da Britney Spears também. Não, não é... É... Não é dela. É da Beyoncé. Também. 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 Carol, pra poder te achar... Os seus cursos estão abertos? Não estão? E tem turma nova começando comigo dia 13 de maio. Opa! Dia 13 de maio no Basic Level e dia 29 de abril no Pre-Intermediate One. I want it. I want it. Join your team. Your student class. Vamos lá. Classes or classes? Classes. Classes plural. Your student, it's okay. Vamos lá, mas se você quiser mesmo ser aluno, vamos, a gente conversa aqui. Vamos, vamos, vamos sim. E essa ideia do podcast Just in English tá de pé? Tá de pé. Tá de pé em inglês, não sei. É, mas de coisas assim são... Tá de pé... Não, ok, it's on, it's on. It's on. Yes. It's on. Que tá de pé, a gente tá de pé. É. É muito mais fácil, às vezes, do que a gente fica viajando, cara. Hoje um aluno fala assim, como é que eu falo valeu? Eu falei, valeu, valeu. Ele falou, não tem um valeu? Eu falei assim, não, não tem um valeu. Mas você pode falar, thank you, I owe you this, I owe you that. Aí você pode falar, thank you very much. Eu mandei pra ele várias opções, mas valeu, de valeu, você não tem como falar. I owe you this, eu te devo essa. Outro dia, eu vi um vídeo que é... Fiquei uns dias rindo, que o cara foi traduzir nosso minério ou nosso ouro. Você já viu esse? All right, all right, all right. Mas jura, eu odeio esse vídeo. Gente, eu sou a única pessoa do planeta que detesta esse vídeo e eu recebo esse vídeo toda hora. Amor, você tá bem? Por favor, parem de me mandar. Ah, por favor, parem de me mandar esse vídeo. Sério, todo mundo me manda esse vídeo. Eu acho que eu te mandei alguns em inglês diferentes. Eu acabei de ver. A menina... Não, eu amo vídeos em inglês, meu inglês. Cantando pros cachorrinhos, contando histórias. Só que esse... Daí eu não sei por que as pessoas acham engraçado. Eu acho idiota esse vídeo. O amor, você tá bem? É. Não tem nada a ver, né? Mano, é horrível. Não, mas todo mundo... Eu sou a única pessoa do planeta que detesta esse vídeo. Eu achei horrível. E várias pessoas fazem, gravam. Os alunos falam, teacher, eu li esse vídeo. Eu falo, ah, não, para, não me manda. É, não, não, não dá. Mas os novos são sempre bem legais, né? Eu vi hoje um muito legal também. Eu vi um muito legal. Você não viu? Mas eu postei um só de... De accents. Eu te sigo. Eu te sigo. Ok, butter chicken. You want normal spicy, flaming spicy, or good-bye spicy? Which one you want? Nigerian. What would you like to order? You look like you woke up. Nigerian. Get a steak with baked potato. And don't forget your veggies. American. Ok, so we've got the standard hot dog with tomatoes, onions, pickles, peppers, baking cheese, ketchup, mayo, and mustard only. Anything else? French. We're doing croissant with peanut butter. How about you put ketchup on it? Ew, I was joking. English. Super formal. Ele é bom, hein? Ele é muito bom. Meu Deus, ele é muito bom. Egipto é difícil. Egipto é difícil? Não, não, não. É fácil você pegar garlic ou extra garlic. Não garlic? Não, não, não. Get out now. 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 Não garlic. Indian. What is your order? O indiano é muito legal. Order. Eu tô chocada, que esse cara é muito bom. Muito bom. É, eu, 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 na verdade, eu baixei o vídeo dele e postei direto no meu Instagram. Vocês podem isso, mas foi. Mas foi. Tá vendo, Carol? Mas foi, ele fez pirataria. É. É, eu coloquei. Não, mas hoje tá, hoje tá liberado. Mas tem o arroba dele. Tem o arroba dele. Porque tem uma opção agora pra baixar direto do Instagram. Você faz o download direto, não precisa mais do Snap Insta, nem do Snap Tic. Pra poder tá... Muito legal. Tá baixando. Vai direto. Carol, 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 Carol. Tem um vídeo também muito legal, que é do cachorrinho, que ela fala, Carol, olha essa fuça, Carol, já viu? Olha essa fuça, Carol. Aí veio um dash round, um salsichinha. Que era pra... Carol, olha essa fuça, Carol. Eu não vi esse. Vou te mandar. Você quer Carol, né? Me manda. Carol, já umas três, quatro vezes eu tentei terminar com... Agora vamos terminar o podcast. Pense nesse podcast Just in English, com as suas provas sociais aqui ao vivo. Vamos, vamos, vamos. Suas provas sociais aqui dos seus alunos. Vamos, vamos, vamos sim. Acho que você poderia trazer um básico e um bem avançado. Pode ser. What do you think? A gente pode trazer um aluno avançado e um aluno básico. What are you think? Or what do you think? What do you think? What do you think? Porque se você fala, what are you thinking? Tem que ser, what are you thinking? O que você está pensando. Se você fala, what are you? É o que você está. Aí se você fala, what do you think? O que você acha? What do you think? Eu tinha um professor. Cara, encontrei ele. O Milton, cara. Meu professor do colégio. Ele mora perto da minha casa. Não acreditei que encontrei ele. E ele tinha uma piada que ele falava assim. Gente, pra vocês falarem inglês, vocês têm que usar as expressions. E as expressions são contraídas. Vocês lembram? Como é que vocês contraem? Lembra que no frio tudo se contraem. Então vocês lembram do frio. Olha essa analogia doida. Mas é verdade. E aí tudo se contraem. Achei fofo. Achei fofo. E aí, né? What do you think? What do you think? Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso. Chama Lincoln Sounds, não é? Isso. Lincoln Sounds. Tem Lincoln Words. Lincoln Sounds. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso. Ah, é? Tenho um vídeo no YouTube. Verei, verei. Eu não estou inscrito no seu canal do YouTube, mas me inscreverei. Um absurdo. Me inscreverei para aprimorar o meu inglês. Como é que é aprimorar o inglês? To improve my English. Improve. Yes, to improve my English. E quando você tem que treinar o inglês? Try on. Practice. To practice my English. Practice. Try. Não, try. Pra que tees se escreve? Pra que tees se escreve. Pra que tees. Practice my English. To try on. Por exemplo, try on. Pode ser de experimentar uma roupa e tal. Aí no caso do inglês não faz sentido. E como é que eu, qual que é a diferença de pronúncio de tees, tees, dente pra tees e tooth, né? Tooth é escova, né? O O e o E. Tees e tooth. Tees, tooth. Dente, dente. Mas eu me sinto meio bobo falando tees. Não, por que bobo? Não sei, cara. Fala tees. Tees. Aí não consigo falar errado assim, peraí. E escova de dente é tees. Toothbrush. 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 Ah, falou perfeito aí, ó. Tá ótimo. Toothbrush. E como que é cortar o cabelo em inglês? Have a haircut. É, cara. Ah, vai tocar o professor. Daí não vai. Have a haircut. Cortar o cabelo é have a haircut. E fazer as unhas, get the nails done. Tô entrevistando uma Wikipédia de inglês. Mas, ó, vou te falar que esse negócio de cortar o cabelo... Ah, como que é a unha? Fazer a unha? Get the nails done. Get the nails done. Get the nails. É. Por exemplo, eu cortei o cabelo. Aí eu vou falar I cut my hair. Porque não fui eu que cortei. Eu vou falar I got my hair cut. Ou I had my hair cut. I got my hair cut. You got in a past tense. Ah, eu fiz a unha. Não fui eu que fiz minha unha. É manicure que fez. Então eu falo assim I had my nails done. I got my nails done. Por quê? Porque a manicure que fez. Não fui eu que fiz, gente. Foi ela. Entendeu? Então eu vou falar I got my nails done. You got in a past tense. Yes, the past tense. Past tense. We use the simple way. Uma vez eu recebi um livreto e abrindo assim, com uma pancada de verbo. Mas é difícil decorar, né? Era o método antigo. Não, a gente tem que decorar, mas é maravilhoso. Decora super fácil. Isso daí. Tem uma regra. I forgot. Forgiven. Forgot and forgot. Nossa senhora. Tem um aplicativo que chama Irregular Verbs. Que é fácil decorar com ele. Ah, tá. Baixa ele aí pra você ver. Forgot. Forgiven. Forgot. Forgiven. To give. Gave. Given. To be what's we're been. Você está. É. Where have you been? Where have you been? Carol, você está mais no Instagram ou mais no Facebook? Ah, no Facebook? Eu nem estou no Facebook. Existe Facebook? Não, gente. A pergunta era se está mais no Instagram ou está mais no YouTube? Estou no YouTube. Ah, não. No Instagram, com certeza. Eu comecei no YouTube faz pouco tempo. A filha do meu amigo, que eles moram em Daltona Beach. Não é Daytona. Não. Não? Tem um lugar que chama Daytona e tem um lugar que chama Daltona. Ou Deltona. Não conheço. É, pois é. É uma cidade menorzinha. Aí ela falou, pai, por que que os brasileiros falam Facebook? É Facebook. Ela não conseguia entender. Não, mas posso te falar? Isso daí é assim, ó. Vamos pensar o seguinte. Pensa comigo o negócio. É que ela nasceu lá, né? Nasceu lá. Então está acostumada. Está acostumada. Carol, faz seu jabá. Pessoal, me sigam nas redes sociais, arroba Teacher dos Famosos. Tem turma nova começando agora, dia 3 de maio, turma do básico, do zero, ao vivo comigo. Vamos lá, vamos se jogar. Aprenda inglês de uma vez por todas. Sai desse negócio de que inglês não é para você. Está louco. Lógico que é. E não quer fazer o curso? Segue a gente na rede social. Vai lá aprender de graça. Você viu que eu consigo juntar, né? E às vezes tem dificuldade com been. Where have you been? Não, ele falou já 10 vezes. Você não tem dificuldade em nada. Para de falar que tem dificuldade, hein? Rihanna, é verdade. Para de falar que tem dificuldade. Não sei se essa dificuldade vai nascer na sua cabeça. Rihanna. Where have you been all my life? Tem uma música eletrônica que você falou de medo, não sei o que, né? Ela só entra nessa fase. Com essa frase. Don't have to be afraid. Aí entra o drop da música. Don't have to be afraid. Só isso. Eu conheço essa. É bem específica. Só para os DJs mesmo que conhecem. Você não viu, né? Ó, temos um DJ aqui, gente. Aqui, além do podcast, também o estúdio DJ Set, né? Já vai tudo. É ploc aqui. Dois em um. Chiclete ploc, lembra? Muito legal. Era dois em um. Aí é tudo aqui, né? Então vai. Aliás, você, DJ, que quer fazer o seu set com a gente, por favor, né? Um DJ que não faz conteúdos para redes sociais é um DJ morto. Certo? E aí vai que vai. Dá para a gente fazer também alguns coquetéis, né? Comemorar no fim do ano todos os convidados que vieram. Será que capta todo mundo aqui? Acho que nunca. Vai caber. A gente abre a porta ali e cai. É, tem uma varanda também ali e vai indo. Carol, obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigado pela sua paciência. Eu sei que você tem seus filhos e tudo mais. Mas eu também sei que você gosta de podcasts. Foi muito legal. Como em inglês e como na internet, acho que são muito parecidos. Se você não gosta de redes sociais, realmente é muito difícil. Quando a gente gosta, it's much easier. It is much easier. Much easier or easier? Easier. 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 Porque é mais fácil. It's like better and best. Muito bom. A gente vai indo, né? Vai indo. Vai, 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 vai. Keep going. Não, ele arrasou, não arrasou? Keep going. Keep going. Always. Always. Straight to the point. Yeah. Look ahead. Obrigado, Carol. Bye, bye, people. Thank you. É isso aí, galera. Sleep tight. Sleep time. Sleep well. Bye, bye. Galera, é o seguinte, mais um super podcast aqui. Amanhã tem mais, hein? Gabriel Marques aqui, ao vivasso. O nosso curso de iniciação ao marketing digital está onde? O link está aqui embaixo. E o CutuCast em todas as redes sociais. Gustavo vai colocar aqui o GC, que demorou muito para a gente fazer, né? Então vamos pôr, né? Se demorou, vamos pôr. Arroba CutuCast nas redes sociais rápidas de celular. E o meu pessoal também, arroba Rodrigo Bolonha, tá bom? Like no vídeo, para de mandar a bobeira para os grupos e manda esse vídeo que aqui tem conteúdo. Exatamente. Right or wrong? Yes, totally right. Totally right. 100%.